Contrato impresso ou contrato digital? O que é melhor para o marketing digital? Meu nome é Gustavo Santos, sou consultor em finanças e administração, também sou responsável pelos contratos aqui da empresa. Eu queria falar aqui sobre um pouco sobre a diferenciação entre contrato assinado fisicamente, impresso e digital. O que muda nessas duas modalidades é a forma como ele é feito. Então você tem um contrato físico em que as pessoas, ambas as partes, assinam e tem testemunhas também, eventualmente. As testemunhas não são obrigatórias, mas é bom que elas existam. Ali, duas testemunhas e duas vias também, quando é feito fisicamente. Então é importante ter duas vias, duas testemunhas e os assinantes. Então essas testemunhas vão validar as assinaturas, de certa forma elas vão dizer e dar fé. Essas assinaturas são, respectivamente, das pessoas que se dizem assinantes no contrato, que vai estar o nome da pessoa, o representante da empresa, etc. Então o contrato impresso é feito assim. O digital, ele é enviado para o e-mail das pessoas, assinantes, tanto para a parte contratada, quanto para a contratante, ou para a sedente, processionário e também para as testemunhas. A diferença é que o contrato digital, ele é enviado com mais celeridade, chega muito mais rápido e geralmente tem os custos menores. Ele encontra uma certa resistência com algumas pessoas que estão acostumadas a assinar fisicamente o contrato. Mas essa modalidade de assinatura digital no contrato, ela corta muito os custos, obviamente, custos de cartório, um custo que você geralmente não quantifica, que é o tempo de você ir até o cartório, o tempo que você fica na fila. Então todos esses custos, eles são limados quando você envia um contrato. E também tem a questão da barreira geográfica. De repente o teu fornecedor, o teu prestador de serviço está em outro estado, ou o seu contratante está numa cidade vizinha, mas que vai custar muito tempo e dinheiro para você fazer o deslocamento. Então o contrato digital corta essas barreiras. Então a principal diferença é essa. Agora, se você vai fazer um contrato digital, mandar para a pessoa pelo e-mail, precisa de uma plataforma. E eu recomendo que você olhe nas plataformas que você pretende, se elas têm o certificado do ICP Brasil, que esse certificado é muito importante, e se elas atendem a legislação vigente. Se elas atenderem a legislação vigente, é muito importante que você considere. Se não atenderem, se não houver referência, aí busque. Se não tiver, simplesmente não contrate, porque o seu contrato pode ser inválido por isso. Eu te garanto que se você tomar esses cuidados, você não vai ter problema nos seus contratos. Pode ser que uma das partes queira o contrato assinado fisicamente, porque tem certa segurança nisso. Então não há problema nenhum em fazer. Você só tem que considerar que há toda uma operação para que um contrato seja assinado. E essa operação pode se tornar um pouco mais simples, ou um pouco mais dificultosa, um pouco mais barata, ou um pouco mais onerosa, dependendo da via que vocês escolham. Então não há problema nenhum em fazer.